Música Eu não sabia que eu queria me dar Porque eu queria me triar Mas uma força que não percebe Eu sou a Ti Chego sempre a Teu valor Eu sou a Ti Um caminho iluminado Aqui Há uma esperança que está a nascer A dor que está vivo entre nós Está a crescer Eu sou a Ti Eu sou a Ti Eu sou a Ti Eu sou a Ti É vivermos como irmãos Em nós Temos fé na humanidade Eu sou a Ti 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 Para Ti Para Ti Para nós Eu sou a Ti 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 Eu sou a Ti